Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Keeping Up FT Peixotes, o daily vlog do 4 Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop. Você pediu ali no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixote, youtuber que mais trabalha no Brasil. Tá liberado a almoçar! E vamos lembrar você que o canal de cortes do 4 Coisas está novamente atualizando. Eu tive no mês passado o problema de saúde, gravei menos por causa da voz. Agora a voz já começa a melhorar, começa a chegar no 100%. E eu tô experimentando um pouquinho, gravando mais alguns vídeos ao vivo pro canal de cortes. Então, corre lá no canal de cortes, vou deixar o link depois, no finalzinho desse vídeo, vai aparecer o linkzinho em você. Por favor, segue lá também, que me ajuda bastante. Bora falar de Henry Cavill. Henry Cavill, você já viu o Dede Poverini, né? Todo mundo já viu, já tem spoiler pra tudo quanto é lado. Inclusive os spoilers, as novidades, as surpresas do filme, estão sendo usadas como marketing do filme aqui, no terceiro final de semana, rumo ao terceiro final de semana, na terceira semana de exibição. Dede Poverini, que faz agora duas semanas completas de exibição, né? 14 dias de exibição. Vai chegando no bilhão de dólares, já tá? Quase chegando 900 milhões. Deve ultrapassar a marca de um bilhão. Eu acredito que chegue a 1.3, 1.4. Apesar de alguns analistas mais cuidadosos estarem dando em 1.1. Mas vamos falar do de Henry Cavill, que ele faz uma participação especial no Dede Poverini. E quando foram falar comigo, cadê os outros atores que iam fazer o Wolverini, que foram tão celebrados pelos insiders aí? Cadê o Terrell Egerton? Cadê o Keanu Reeves? Cadê quem mais tinha? Danny DeVito? Cadê o Daniel Radcliffe? Cadê os outros Wolverini? Não tem, só tem o Henry Cavill. E eu cheguei a comentar aqui no canal que eu achava uma boa decisão, porque torna-se assim, a participação do Henry Cavill é muito mais interessante. Porque todas as variantes do Wolverini são o Hugh Jackman, menos um. E esse se torna especial por ser único. E aí fica mais engraçado, fica mais divertido, fica mais marcante, mais surpreendente. Então acho que funciona melhor até pra quem não tava acompanhando os rumores. Daí o Sean Levy tá fazendo entrevistas, comentando sobre o filme, respondendo perguntas sobre a produção. E como eu disse, agora já perdeu completamente a linha. O Sean Levy inclusive tá dando RT em vídeo pirata de Dede Poverini. Tá filmado no cinema, tá nem aí. E aí ele comentou a participação do Henry Cavill, como é que foi os bastidores. E ele falou várias coisas, o que eu repito no canal, eu queria trazer pra cá. Porque é importante a gente entender como funciona a cabeça desses caras. E como funciona o fazer de um filme. E por que que não é possível trazer todo mundo ao mesmo tempo. E ele fala o seguinte, que quando ele tava escrevendo o roteiro, ele escreveu a quatro mãos junto com o Ryan Reynolds. Ele escreveu um pouquinho no laptop, mostrava pra ele que escreveu mais um pouquinho, e voltava pra ele, era um negócio meio no mesmo laptop quase o roteiro escrito. Depois eles tiveram a ajuda dos roteiristas, dos outros Deadpool. Teve mais dois roteiristas. E o Zeb Wells também ajudou no roteiro. O Zeb Wells, o cara que eu acompanho desde que fazia vídeo de cosplay bizarro no YouTube. Até a participação dele nos quadrinhos. E ele foi roteirista também de Mulher Hulk. Ele escreveu o último episódio de Mulher Hulk. E o Sean Levy falou que mandou a mensagem pro Henry Cavill. E como todas as outras mensagens que ele mandou pra todo mundo que ele convidou pro filme, a resposta foi sim. Isso é uma coisa que ele já tinha dito. Que todo mundo que ele convidou aceitou. Nem todo mundo. Porque o ator que fez o Fanático falou que ele não aceitou não. Que ele falou que não ia vestir mais aquela roupa não. Que era muito desconfortável. E realmente é outro ator que faz. Mas enfim. Todo mundo ali que aceitou trabalhar no filme. E aí o Shane O'Tayton. E aí o Wesley Snipes. E aí a Jennifer Garner. E Daphne Keane. Estou esquecendo alguém? Acho que não. Todo mundo que apareceu ali. O Chris Evans. Todo mundo que apareceu. Aceitou de primeira. Acho que é isso que ele quer dizer. E o Henry Cavill não foi diferente. Ele também aceitou de primeira. Uma participação sem fala. Que ele deve ter feito em uma tarde. Tranquilo. Ele diz. Inclusive. Ele brinca com isso. Que ele raspou só o bigode. Dessa vez eu raspei o bigode. Colaborando inclusive com a piada. Que a piada é justamente essa. Eles vão te tratar melhor na Marvel. Do que no outro lugar. Lá. Descer na rua. Onde você estava. E ele fez essa participação e tal. E o Gilev falou que. Por que não. Encher aquela montagem. Com vários Wolverines. Tem um Wolverine. Daquela fabulosa. Fase da Austrália. Crucificado no X. Tem o Wolverine. Da Era do Apocalipse. Tem o Wolverine. Lutando contra o Hulk. Tem o Wolverine. Madri Port. Ou seja. Várias facetas do personagem. Por que não fazia um. Com cada ator. Tirando essa parte. Valorizar a parte do. Valorizar a presença do Henry Cavill. Por que não fazia vários atores. Como o Wolverine. E ele diz. Para você fazer um filme. De um multiverso. Com essa temática. Onde tudo é possível. E é possível brincar. Com qualquer personagem. Sem dar grandes explicações. A verdade é essa. Você tem que ter disciplina. E ele coloca isso. Você precisa ter disciplina. Porque se você colocar todo mundo. Você perde o foco. Onde deveria estar. Que são os protagonistas da história. O Deadpool e o Wolverine. Então se eu coloco. Muitas participações especiais. E transformo o filme. E aqui colocando a minha expressão. Na fala dele. Do Xuxa Requebra. Você acaba tirando. A força e o foco. Onde deveria estar. O interesse. E ele usa uma expressão. Que é muito importante. Que é. Investimento emocional. Investimento emocional. Do público. É importante. Você precisa. Colocar o investimento emocional. Do público. Onde deve estar. Que é no protagonista do filme. No caso. Nos protagonistas. É o que eu falava. Desde o Doutor Estranho. Eu falava isso na. No WandaVision. Falava. Não dá pra. Pra você. Colocar um monte de participação especial. E tirar o foco. Na Wanda. Ou na Wanda. Ou no Doutor Estranho. Ou no Wolverine. E o Deadpool. Não dá pra. O cara sair do filme. Comentando. Caraca. O Hulk. Tava muito legal. Eu lembro do Hulk. Só lembro do Hulk. Só lembro do Hulk. E o Deadpool e o Wolverine. Ficaram indireto. Por isso que eles diminuem. Ele deixou mais. Mais discretos. E usa as participações especiais. Que eles conseguiram. De forma. Pra montar o filme. Pra fazer escada. Para os personagens principais. E nunca. Uma participação. Que vai chamar tanta atenção. Que vai. Desfocar. O personagem principal. Então. Quando ele fala de disciplina. De investimento emocional. Ele quer dizer isso. E colocar só o Henry Cavill ali. Fortaleceu o Henry Cavill. E não deixou. O filme. Desviar. Da jornada do Deadpool. De você. Porra. Tem essa sensação assim. Caraca. Eu gostaria. Eu queria ter ficado com o Wolverine e o Hulk. Eu acho que teve gente. Que pensou isso. Eu preferia ter ficado com o Wolverine e o Hulk. Do que ter ido embora com o Deadpool. Imagina se a cena tivesse sido maior. Então eu achei legal trazer isso aqui. O que ele falou. É muito o que eu digo aqui no canal. Então eu trouxe também essa visão. Do diretor. Para o que a gente sempre comenta aqui. Que não dá para estourar as participações especiais. Porque tira o foco. Tira o investimento emocional. Onde o público deveria estar. E também lembrando que o Zack Snyder também comentou essa cena. Levaram a pergunta para o Zack Snyder. O que ele achou de ver o Henry Cavill como o Wolverine. E tem muita gente explorando as declarações do Zack Snyder sobre o Henry Cavill como o Wolverine. Mas já adianto para vocês aqui. O Zack Snyder fala apenas. Que legal. Ainda não vi. Verei. Ou seja. Não é assunto. Tem para um vídeo. Mas. Está informado aqui a opinião do Zack Snyder sobre o Henry Cavill como o Wolverine. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu estou de volta com mais assunto da cultura pop. E já estão aparecendo na tela opções para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Além do canal de cortes. Aproveita para assinar agora. Até mais. Até breve. Até já. Tchau.